Olá, o Brasil em Dia desta quinta-feira traz o anúncio do Ministério da Saúde sobre a compra de vacinas contra a Covid-19. Esse é apenas um dos assuntos de hoje e veja também. Brasil e Estados Unidos iniciam diálogo de cooperação sobre meio ambiente e clima. O Ministério da Educação investe em equipamentos médicos de alta tecnologia para hospitais universitários federais. E na área da segurança pública, imagens de satélite têm ajudado policiais de todo o Brasil no combate ao crime. 18 de fevereiro de 2021, obrigada pela sua companhia. Fique com a gente. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Um sistema de monitoramento por satélite que gera imagens em alta resolução tem auxiliado os órgãos de segurança pública no combate a diversos crimes por todo o Brasil. Lançado em 2020 pelo governo federal, a ferramenta já contabiliza cerca de 1.500 usuários cadastrados. A ferramenta de monitoramento faz parte do programa Brasil Mais, meio ambiente integrado e seguro, projeto estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela permite o recebimento de cinco vezes mais imagens, com resolução sete vezes melhor, inclusive em regiões com alta nebulosidade, diariamente de todo o território nacional. Assim, podem ser identificadas, por exemplo, fraudes em obras de engenharia, corte ilegal de madeira, crimes de tráfico e até a detecção de queimadas. Foram investidos R$ 49 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública na aquisição da tecnologia. Órgãos federais, estaduais e municipais e instituições do Sistema Único de Segurança Pública podem aderir gratuitamente. Essa cobertura fotográfica de imagens é algo que vai facilitar bastante o trabalho que vem sendo feito e representa uma importante contribuição do Ministério da Justiça e Segurança Pública com a segurança do país e com os trabalhos dos estados. Antes de ser implantado, projetos piloto do Brasil Mais foram desenvolvidos ao longo de dois anos. Um deles permitiu a deflagração da Operação Arquimédios, que bloqueou mais de R$ 50 milhões e apreendeu 8 mil metros cúbicos de madeira no Amazonas. Esperamos, com isso, obter incríveis resultados em todos os órgãos, como na Polícia Federal, que só no primeiro mês realizou seis operações dessa natureza. É preciso tecnologia, investimento em inteligência, em conhecimento, investimento no ser humano, que é o policial, ou seja, um sistema único que garanta homogeneidade, atuação coordenada, efetiva, sistêmica e integrada de todos os órgãos de segurança pública do país. Mais informações para adesão ao programa na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública na internet. O governo federal decidiu zerar a cobrança de imposto para a importação de bens de capital e anunciou a redução no imposto de importação de bicicletas. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes para a gente lá do Palácio do Planalto. Oi, Márcia, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Olha, Renata, essa resolução foi divulgada no Diário Oficial da União e foi tomada pela Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. E ela prevê uma redução gradual da alíquota de importação das bicicletas. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, comentou sobre isso nas redes sociais. Ele destacou que essa alíquota começava em 35%, cai para 30% em março, até chegar a 20% no final deste ano. E, Renata, o governo federal também divulgou que zerou a alíquota de importação de bens de capital para a indústria do Brasil. Na prática, os fabricantes vão poder trazer para cá equipamentos fundamentais para fortalecer, para tornar mais digital, mais tecnológica a indústria aqui dentro do país. São vários equipamentos, é uma lista longa, que está no Diário Oficial da União. E entre os equipamentos estão compreensores, impressoras, máquinas de mesas hidráulicas, também máquinas para rotular garrafas. Enfim, é uma lista ampla, vale a pena conferir, está no Diário Oficial, Renata. Tá certo, Márcia. Muito obrigada pelas suas informações. Os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, se reuniram por videoconferência com o secretário John Kerry, representante especial dos Estados Unidos, para discutir mudanças climáticas e o combate ao desmatamento. Em vídeo postado nas redes sociais, o ministro Ricardo Salles falou sobre os assuntos tratados na conferência. Tratamos das questões de mudança de clima, Amazônia e COP. Para além disso, tratamos também da reunião que vai ter lugar em Washington, chamado Earth Summit, no dia 22 de abril. Importante assunto, porque é a parceria que nós vamos estabelecer com o governo que se inicia, dos Estados Unidos, para tratar dos diversos temas. Dentre eles, aqueles recursos relativos aos créditos de carbono tão importantes para o cuidado com a nossa Amazônia. O Ministério da Saúde divulgou o cronograma de entrega de vacinas contra a Covid-19 até julho deste ano. As informações foram repassadas a governadores da região norte em reunião virtual na tarde desta quarta-feira. Quem tem os detalhes é a repórter Luana Karen. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, até julho serão distribuídas aos estados mais de 230 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, garantindo a continuidade da vacinação. As próximas entregas acontecem ainda neste mês. Serão 2 milhões de doses da AstraZeneca Fiocruz, importadas da Índia, e 9,3 milhões de doses da Sinovac Butantan, produzidas no Brasil. Em março, a pasta aguarda a chegada de 18 milhões de doses da vacina do Butantan e quase 17 milhões da vacina da AstraZeneca. O cronograma do primeiro semestre apresentado pelo ministro também leva em conta as negociações com os laboratórios União Química Gamaleia e Precisa Barat-Biontech, que garantirão ao Brasil a chegada da vacina russa Sputnik V e da vacina Covaxin. A previsão é de que os contratos com os dois laboratórios sejam assinados ainda nesta semana. Segundo o ministro da Saúde Eduardo Pazuello, quase 300 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 foram compradas e devem ser entregues pela Fiocruz e Butantan até o final do ano. Podemos apresentar um cronograma que vai até o final do ano, onde nós listamos ali todos os laboratórios que o ministério vem trabalhando, dois laboratórios, duas instituições como Butantan e Fiocruz, já com compras e contratos executados, já com entregas em andamento, e com previsões aí até o final do ano de entregas que vão aí a perto de 300 milhões de doses. Na educação, mesmo com a pandemia, o MEC manteve o planejamento de 2020 e adquiriu equipamentos médicos de alta tecnologia para os hospitais universitários federais. Um investimento no valor de 65 milhões de reais. Sete angiógrafos, três ressonâncias magnéticas e três tomógrafos. Os equipamentos de imagens de última geração estão sendo distribuídos entre os hospitais universitários federais do país. Segundo o MEC, foram investidos 65 milhões de reais para melhorar o atendimento, garantir diagnóstico mais rápido e eficiente e ampliar o aprendizado dos estudantes da área de saúde. São equipamentos que permitem ao paciente ter uma resposta positiva em seu diagnóstico. Atualmente, existem 40 hospitais universitários federais no país que atendem pacientes do SUS e apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas. Nove dos 13 novos equipamentos já estão em uso. Os demais têm previsão de entrega ainda este ano. E as empresas fornecedoras dos aparelhos terão que oferecer treinamento de uso para os alunos e técnicos. Os tomógrafos são imprescindíveis para o enfrentamento Covid. E, com certeza, teremos condições melhores de levar ao nosso público, nossos pacientes e os nossos alunos, aquilo que tem de melhor em termos de tecnologia. Mais de 80 mil bolsas de pós-graduação vão ser oferecidas nos próximos 12 meses pela CAPES. Tiago Pimenta traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi, Tiago, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você. Bom dia a todos. Ao todo, vão ser oferecidas 84 mil e 300 bolsas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Para definir o número de bolsas que cada curso vai receber, a CAPES considerou a nota do programa de pós-graduação e também o nível de ensino, semestrado ou doutorado, por exemplo. Além das notas dos cursos, a fundação responsável pela concessão das bolsas também se orienta pela quantidade média de pessoas tituladas e pelo Índice de Desenvolvimento Humano, o IDHM. A CAPES busca reduzir desigualdades em municípios com os menores índices de desenvolvimento. As bolsas vão ser concedidas entre março deste ano e fevereiro do ano que vem. Outras informações no site da CAPES, www.gov.br.caps. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Tiago, pela sua participação. Menos burocracia e custos para quem for comprar ou vender um veículo. É o que permite um novo sistema eletrônico para lojas de carros, que já está funcionando em estados como Santa Catarina, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, e que deve ser expandido para todo o país. Agora ficou mais fácil e rápido para comprar ou vender um carro ou uma moto. As lojas passam a ter acesso a um sistema de dados eletrônico, o que facilita a transferência do veículo sem o consumidor precisar ir até o órgão de trânsito. O veículo entra como registro de propriedade do estabelecimento, da revendedora, e depois, quando ela é vendida novamente para um terceiro, esse veículo já sai transferido para o nome da pessoa. Pelo Registro Nacional de Veículos em Estoque, o comerciante comunica a compra ou a venda do veículo. É feita, então, a verificação se existem impedimentos para transferência, débitos e restrições, tudo de forma online. Sai automaticamente da concessionária ou da revenda que fez a venda, com a transferência desse veículo para o seu nome. O novo sistema eletrônico pretende formalizar as operações de compra e venda de veículos, além de garantir mais segurança jurídica ao consumidor e rapidez nas operações. Todas as pendências são resolvidas eletronicamente e ainda há vantagens, como a emissão eletrônica de todos os documentos, o que aumenta a velocidade dos negócios feitos nas lojas. A medida deve impactar no bolso do consumidor. A expectativa do governo é reduzir os preços das taxas cobradas pelos DETRANS. A adesão das concessionárias e das revendedoras de veículos ao sistema eletrônico é facultativa. Alguns DETRANS já disponibilizaram essa adesão. É o caso do estado de Santa Catarina, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Com o lançamento nacional do Renave, outros DETRANS vêm aderindo ao sistema. Uma informação importante para o produtor rural. Comprar e vender produtos agropecuários ficou mais simples e rápido. A Companhia Nacional de Abastecimento criou o Leilão para Você, um espaço exclusivo no portal da Conab para facilitar o comércio no setor. Um produtor rural ou um vendedor de ração pode acessar o novo serviço e participar de qualquer parte do país do Leilão para Você. Espaço exclusivo criado no portal da Companhia Nacional de Abastecimento. Para isso, é preciso se inscrever e dizer qual é o produto oferecido. A Conab será a mediadora para garantir a segurança do negócio. E vai nos dar ali as características do produto que ele está disposto a comercializar. Esse formulário é enviado para a Conab. A partir daí, a gente começa a elaboração de um edital para a gente publicar e começar as tratativas para comercializar o produto. Diferente dos leilões públicos tradicionais executados pela companhia, a nova modalidade torna as transações menos burocráticas e mais ágeis. E o melhor, quem oferece o produto não paga nada. A vantagem desse novo serviço é que quem está disposto a comercializar por meio do leilão não tem custo algum. Quem está arrematando, quem está participando do leilão é quem vai remunerar a Conab pelo serviço. O Brasil em Dia fica por aqui. Te espero amanhã às 8 horas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri